Salve, salve família! Firmeza, mais um videozão, galera. Estamos aqui com esse jogo muito top, tá? Que é um jogo que representa a vida da pessoa aqui na favela, né, velho? Você começa no jogo, escolheu o personagem masculino ou feminino, tá? Tem a cabeludona aqui, ó. Vamos pegar aqui o cara, né? Poxa, pegar o cara aqui lá, ele, né? Vamos selecionar o personagem feminino aqui, ó. Ou masculino. Vamos com o masculino, né? Não vai se estranhar essa aí, tá doido, ó? Olha só, esse jogo aqui é do parceiro Michael Drogi, tá? Só correr na descrição, tô baixando o jogo aí. Aqui tem a casa do personagem, tem a cama ali, né? Na quebrada, até é uma casa muito chique, né? Aí, ó. Vamos vir aqui, ó. Rapaz, mano, esse box aqui, o cara pelado nisso aqui, velho. E vem aqui o tigre aqui querer passar a mão no seu negócio aqui. O negócio é estranho, né, velho? Vamos sair aqui da casa do cara, do personagem, né? Cadê? Aqui tá a sala, né? Casinha na favela aqui, tá bem aluída, né? A TV. Se eu não me engano, o Michael Drogi vai investir mais nesse jogo. Ele deve mandar atualização, né? Pra melhorar bastante coisa. Aí, ó. Aqui é a garage, né? Aí, ó. A garagem. Esse golzinho aqui é que tá lá no meu jogo, né? Ele mesmo entrou num carro, tá vendo? Vamos sair aqui, ó. Olha só. Tem um helicóptero ali, mano? Será que consegue pegar o helicóptero, velho? Deixa eu ver. O jogo teve atualização no ano passado. Não foi? Foi. Será que consegue pegar o helicóptero, mano? Se pegar o helicóptero, o Michael Drogi estourou no norte, né, velho? Consegue não, não consegue não, consegue não. Você é doido. Eu sei que dá pra pegar o helicóptero, zão, hein? Helicóptero da polícia aí, ó. Vai decolar, será? Vai decolar ou parou? Ó, que doido, velho. Olha só. Olha só. Mas com essa atualização que teve do helicóptero, eu não cheguei a gravar, não, hein? Olha lá o helicóptero voando no ar, tá vendo? O mapa do jogo é bem extenso, velho. Olha aí, ó. O tamanho do mapa do jogo aí, ó. Vamos dar um... Um circuito por aqui. Vamos mexer no gráfico. Gráfico, né? Ultra. Vamos botar Mega, né? Mega, Mega, Mega é o melhor que tem, ó. Já foi. Fecha. Tem moto no jogo, você consegue pegar a moto, beleza? Aí, ó. Essa XRE aqui, ó. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu a XRE. O querido de moto, né? O querido de moto. Aí, pulou, né? Perdeu, carinha. XRE 300, né? Tem caminhão no jogo e tudo mais. É o Make GTA V do Brasil, velho. Travei aqui, ó. Olha o caminhão aí. Eu consegui pegar os carros que estão na rua, beleza? Olha só. Aqui é a casa do personagem que nasce no jogo, né? Vamos procurar a favela aqui, que tem a favela, né? Vamos pegar por aqui, ó. A física da moto não é lá essas coisas, né? Que ele vai fazer uma curva. Olha só. Depois eu vou passar a ideia pra ele pra ele lançar a versão 2 desse jogo, né? Não sei se ele perdeu o projeto desse jogo ou não. Olha essa raridez, isso aí, ó. Ali tem o carro do ovo, né? Olha aí, ó. Não, aqui é o carro do peixe, o carro do peixe. Ali é o carro do peixe. Tem o carro do ovo e o carro do peixe, beleza? Só é gravar. Começa a fazer tanto barulho na rua. Meu Deus do céu. É tudo em silêncio. Um golzinho ali. Olha aí a favela, família. A favela do jogo aí, ó. Na quebrada não consigo passar pra lá. Arranpei por aqui, ó. Não é monstro mesmo, né? Olha a favelinha aí, ó. Dá um circuito aqui na comunidade. Os tirotei estavam batendo certo ali, hein? Olha aí, ó. Entrada ali na favela fica por aqui. Mas não é doido mesmo. O que foi rampar ali, né? É da hora essa favela, né? Vamos voltar aqui, ó. A questão de jogo da moto é bem pouco, né? Bem ruim você fazer a curva. Fazemente que não tem jogo a moto, né? Vamos passar por aqui, ó. Nossa, mano. É muito pouco o jogo da moto, né? É jogo antigo, mano. É antigo, antigo mesmo. É, não é tão antigo, né? Foi lançado, se eu não me engano, foi em 2020. Foi no finalzinho de 2020. Aí a última atualização que teve foi em 2021. Mas eu fiquei preso aqui na comunidade, será, hein? Nossa, eu queria mostrar a quebrada para o pessoal, ó. Mas tem o tráfego de veículo, né? Vocês gostam, é pessoa andando na rua. É, pá. Bora, 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 bora. Tem aqui também as câmeras, ó. Uma XRE aqui. Aqui é uma XRE 190, né? Aí, ó. É 190 ou é 110? 110 o quê, bora? XRE 110, eu vi na onde? XRE 300 ou é 190? Se eu não me engano é 190, ó. Vamos sair aqui da comunidade, ó. Então, você baixar o jogo, você expia o mapa do jogo completo, tá? Vamos carimbar com o mapa médio, né? Olha o grauzão. Olha o grauzão no XRE. Olha. Quero encontrar outros carros aqui. Pegar um carro diferente, vou rampar por aqui, ó. Espera aqui, rampa. Rampar. Meu Deus. Nossa. Voltei para casa do personagem. Não fui então vir para o lugar errado aqui. Eu só disse, não se cuide nessa parte aqui, ó. Vou tentar ir lá para o centro da cidade, velho. Será que eu consigo ir lá para o centro da cidade? Eu vou de gol, velho. Tem que ver um carro preto ali, é um Cheveter. O carro é aquele que vem ali. A viatura, viatura aí, a viatura, 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 viatura. Vaza, vaza, vaza. Tem ali o ônibus, tá? O ônibus. Deixa eu ver aqui para onde eu vou, família. É, deixa eu ver agora. Agora eu não sei para onde é que eu vou, né? Eu vou por aqui, ó. Se eu for por aqui, eu vou dar uma volta inteira no mapa, né? Nós vamos por aqui. Vou lá para outra cidade, tá? Porque o mapa acaba sendo um grande para você andar, né? Vamos por aqui, ó. Deixa eu ver. Estou indo certo. Ah, estou indo certo, né? Deixa eu ir gravando aí. Vamos ver a câmera do carro, ó. Olha. Olha o golzinho aí, ó. Tem bastante modo de câmera, né? Ali eu vou passar pela favela. Ah, tem várias favelas no jogo, né? É, tem várias favelas. Vamos por aqui, ó. Eita. Bora, 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 bora. Esse carro amarelo aqui é o carro, a Montana, né? A Montana tem um somzão. Vai tocando música aí, né? Por dentro, ó. Helicóptero, 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 helicóptero. Olha o helicóptero lá, ó. Olha o helicóptero. Estou indo errado? Olha o helicóptero no ar lá, ó. Ih, rapaz. Eu vou entrar por aqui. Eu estou aqui já, né? Vou dar uma averiguada top no mapa aqui, né? Tem tempo que eu joguei o jogo. Tem mais de ano, né? Aí, ó. Chegamos na cidade, né? A cidade é essa aqui, o centro, né? Mas também tem uma oficina, né, bê? A oficina fica lá embaixo, ó. Nossa! Adeus, gol. Pode descer do carro. Aí, é. Você clica aqui, você vê as armas aqui e tudo mais, ó. Deixa eu ver se consegue dar tiro. Não consegue atirar, não, né? Aí, estou na cidade, né? Estamos na cidade. Agora falta um carro, né? Falta um carro. Cheguei aqui no centro da cidade já. Só falta só arrumar um carro aqui, velho. Quem é que vai perder o carro? Cadê os carros da cidade? Cidade vazia sem carro, velho? Credo, velho. Fiquei sem carro. É isso aí. Se você baixar o jogo e está espionando tudo do mapa, tá? Não tenta ver se a oficina funciona, eu nem lembro. Se a oficina funciona ou não. Se eu não me engano, deve funcionar a oficina, né? A oficina fica aqui, ó. Fecha aqui o minimapa. Dá um mais aqui, vocês viram. Troquei de personagem, galera. Estou vindo aqui rumo à oficina, tá? Dá um ligo nessa outra favelinha aqui, ó. Favelinha bem embaixo. Está vendo como é que ela é? Já é mais diferente, né? Cada favela está mais diferenciada que a outra. Dá um ligo aí, ó. Vamos entrar nessa comunidade aqui, ó. Ixi. Desculpa aí, moça. Vou sem querer, querendo. Olha o busão aí, ó. Nossa, nossa. Volta, galera. Volta, volta, volta. Volta com golzinho, velho. Eu entrei aqui na comunidade. Esse bifo é rajado, olha isso aí, ó. Só rajadão, só rajadão. Vaza que não dá pra nós, não, né? Deixa eu ver se eu vejo ali se é a oficina funcional ou não. Vamos ver, vamos ver. Olha. Montaneira com somzão batendo certo, hein? Olha o paredão aí da montanha, ó. Tocando essas musiquinhas aí não dá certo pra mim, não, né? Olha que crache meu vídeo todo aí. É, tô quase chegando na oficina, tá? Vamos ver aqui se funciona ou não. Vamos ver, vamos ver, né? Hora da verdade. Olha aqui, mano. Olha a oficinazinha aqui, ó. Será que funciona? Pela cara dela, né? Mas funciona, funciona. Vamos ver. É, só pra pintura, né? Mas tá bugadão, mas nem funciona. Por hoje é só. Falou, valeu. Fui! Fui!